Olá, Biper, tudo bem? Meu nome é Luiz Dickmann, sou Luizinho e hoje a gente vai começar uma série, um novo episódio sobre o choro. Isso mesmo, pessoal, o choro, esse mesmo, sabe quem pediu? Foi o Dr. Harife. Dr. Harife, um querido amigo também, colega, psiquiatra, que pediu para a gente falar sobre o choro. E aí, o que a gente tinha sobre esse material? Eu também não tinha muita informação e aí, junto com o Ricardinho do Xerox, a gente foi atrás de literatura científica. O que existe? Qual a diferença entre os choros? Qual a neurobiologia do choro? Quais são as grandes características que um psiquiatra precisa saber? Então, quando a gente olha a própria literatura, tem muita pouca informação sobre esse assunto. A gente vê que muita gente sabe muito pouco e eu era um deles. Talvez você também seja. Então, ao longo de vários capítulos, a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente levantou sobre esse assunto. Então, tem revistas especializadas que cobrem uma série de assuntos, que cobrem emoções, mas raramente cobrem as descobertas, as novidades sobre a característica do choro. Então, quando a gente pesquisa alguns bancos de dados sobre o assunto, a gente vai encontrar tanto choro quanto lágrima, duas coisas muito comuns que aparecem nos recursos, na literatura, mas, de certa forma, numa superficialidade na maior parte dos textos. Então, a gente tem um terreno inexplorado e a gente precisa tentar definir o que é. E como é que a gente define? É uma resposta secretomotora, complexa, e a característica principal é o quê? É o derramamento de lágrimas, ou seja, o canal lacrimal é inundado e, com isso, você tem a saída de um líquido. Isso não gera irritação nas estruturas oculares, ou seja, o produto secretado não é tóxico, não causa nada para o globo ocular. Normalmente, junto com isso, a gente tem uma alteração da musculatura. Então, a gente tem músculos envolvidos na expressão facial, a gente pode ter as vocalizações, alguns casos, a gente pode ter soluço associado, e a gente vai ter também uma mudança do padrão de respiração, inalação e exalação, muitas vezes de uma maneira convulsiva, né? A gente vai ter, às vezes, espasmos de grupos musculares, tanto respiratórios como tronculares. Quando a gente pensa nesse fenômeno, o derramamento da lágrima em si, ele é um fenômeno universal. Ele existe, como é típico, ele é o único da forma humana de expressar as emoções. Ele permeia nossas vidas desde o início dela, que é chamado o grito primordial. E o choro vai até o final da nossa existência, até a gente morrer. Ao longo das nossas vidas, o que acontece? Alguns eventos emocionais importantes, sem exceção, eles são tipicamente acompanhados do choro, né? Seja um evento positivo, por exemplo, a gente pode falar de casamento, nascimento de um filho, e hoje eu dedico este capítulo ao meu amigo Haddad, Michel Haddad, a minha amiga Glenn, da sua esposa, ao nascimento da sua filha, a Sarinha. Então, seja muito bem-vindo ao mundo, Sarinha. Calilzinho, pequenininho, filho já da Haddad, irmãozinho da Sarinha que vem ao mundo, seja muito feliz com a sua irmã. Mas o choro pode vir também de uma coisa negativa. Por exemplo, quando a gente perde pessoas, quando a gente perde coisas importantes pra gente, quando a gente falha em eventos que são muito importantes. E, no entanto, como a gente vai ver adiante, né? A maior parte do choro, o que que acontece? Ela vai ocorrer em eventos, às vezes, triviais. eventos que acontecem rotineiramente e, ainda assim, o choro tá presente. Então, além do evento que provocou o choro em si, a gente tem outros fatores. Diferenças, características da situação, né? E essas diferenças vão desempenhar aí um papel importante desse comportamento do choro. Quando a gente fala em concepção científica, né? A gente vai lembrar o seguinte, que tem aí uma série de teorias sobre o choro. E essas teorias, elas podem ser classificadas de muitas maneiras, né? Por exemplo, algumas teorias vão tentar qualificar de acordo com o antecedente. Que pode a gente incluir esses antecedentes etológicos. A classe da etologia é bastante importante. Antropológicos, psicológicos, psicanalíticos, fisiológicos, bioquímicos. Bom, eu não sou nenhum especialista em nenhuma dessas áreas, né? Eu fico muito dentro da área da neurobiologia, das neurociências, mas a gente vai fazer aí um apanhado de tudo, né? Alternativamente, o Borg, em 1906, ele foi o primeiro a enfatizar uma distinção global, né? Entre essas teorias que invocam aí essa função comunicativa do choro e os efeitos, né? Os efeitos no ambiente. E aí essas teorias, né? Elas enfatizam os aspectos psicológicos, psicobiológicos do choro. Os potenciais ali efeitos no bem-estar físico, no bem-estar mental desse indivíduo. E aí a gente vai ter, desde diferenças entre teorias que podem muitas vezes serem mais seducionistas, né? Nas quais o choro é simplesmente reduzido a um suposto fisiológico. Ou a sua essência biológica. E algumas visões ecológicas, né? De que derramar lágrimas faz a gente reconhecer que chorar, né? Não é meramente uma resposta de glândula lacrimal. Mas uma resposta de todo indivíduo. De toda a sua complexidade fisiológica, comportamental, cognitiva, social. Então, outras teorias, né? Podem ser rotuladas aí como psicanalíticas ou psicológicas ou cognitivas, né? Mas se a gente pensar no próprio Darwin, né? No século XIX, em 1870, 72. Provavelmente ele foi o expoente ali, né? Mais proeminente, né? Dessa teoria talvez um pouco mais reducionista. Ele considerou as lágrimas como um acompanhamento mais ou menos inútil de contrações musculares ao redor dos olhos. E essas contrações, segundo eles, elas tinham uma função basicamente protetora, né? De impedir que os músculos faciais, especialmente ali ao redor dos olhos, ficassem muito cheios de sangue, por exemplo. Assim, né? O chorar, assim como chorar as lágrimas pra ele, né? Foram também consideradas, né? Pelo Darwin, pela teoria darwinista, uma exceção à regra, né? De que um comportamento e estruturas do corpo não eram mantidas durante o curso da evolução. Quando a gente pensa, né? Por outro lado, o Darwin, o próprio Darwin, que é um grande ídolo, inclusive um grande ídolo pra mim, ele reconheceu que chorar é útil. Pelo menos pra criança pequena ter uma utilidade evolutiva, porque isso atrai a atenção, né? Dos cuidadores, quando a pessoa tá em aflição. Além disso, o Darwin observou que o próprio choro pode ser útil, porque ele pode trazer alívio, da mesma forma, né? Que com torcer todo o corpo, né? Como ranger os dentes, a emissão daqueles gritos, né? Lancinantes, agudos, muito ensurdecedores, eles podiam também dar alívio quando a pessoa tava com uma dor muito intensa. E aí, seguindo as ideias darwinistas, né? O Montago, ele levantou a hipótese de que a produção de lágrimas se originou, na verdade, como um mecanismo de proteção que impedia que tivesse uma rápida secagem das membranas mucosas do nariz e da garganta. Então, as lágrimas também continham a enzima antibacteriana lisozima. E Montago, ele postulou que a capacidade de chorar com lágrimas reduziu o risco de contrair infecções respiratórias e, dessa forma, contribuiu pra sobrevivência da nossa espécie. Uma vantagem, né? Talvez uma variante mais recente dessas visões mais reducionistas, ela foi proposta por um bioquímico, né? Chamado William Frey, que foi pioneiro aí na pesquisa moderna sobre o choro. O Frey, quando eu nasci, em 1985, ele se concentrava nos aspectos bioquímicos do choro, né? Que contrastava muito com o modelo psicológico proposto por muitos antes dele. E os modelos sociais também do choro. Na opinião dele, a principal função do choro era basicamente remoção de resíduos tóxicos, né? De produtos que se acumulavam quando as pessoas estavam em perigo. O próprio Frey postulou que a remoção dessa substância tinha um efeito sobre o estado mental. Então, em outras palavras, o choro seria concebido como um processo ativo de excreção que ajudaria na desintoxicação do corpo, né? E essas células lacrimais seriam equivalentes às células renais, né? Isso resultaria num humor melhor pra esta pessoa. Já os psicanalistas, eles tinham uma ideia... Também foram bastante ativos aí na proposição de oposições de teoria do choro. Embora essas teorias tenham sido talvez menos úteis, né? Para as pessoas mais empíricas, uma vez que elas eram muito difíceis de testar, né? Então, o método qualitativo de testagem era muito ruim. Por exemplo, Helbron, ele argumentou que o choro simbolarizaria a regressão ao estado intrauterino. E esse mesmo autor, ele enfatizou a extensão simbólica desse choro de lavar irritantemente esse processo doloroso, né? Das lágrimas que lavaria esse estado doloroso do indivíduo. Outros autores, eles consideraram que o choro seria uma defesa compensatória contra outros impulsos internos, né? Como a descarga de comportamentos agressivos, impulsos sexuais ou de outras ordens, né? E aí, um especial interesse, provavelmente, né? Uma das mais teorias, das teorias psicanalísticas mais conhecidas do choro, era a noção de que esse choro seria um tipo de processo hidráulico, de transbordamento comparável ao que a gente chama de uma válvula de segurança. E aí, nessa visão desses psicanalistas, as lágrimas representariam o transbordamento de emoção que passariam de um nível crítico e aí impediria que você fizesse um acúmulo excessivo de emoções. O processo de chorar drenaria aquela energia mobilizada, né? Durante aquela angústia e também baseado na ideia de que lágrimas representariam aí uma liberação da tensão, dois autores, o Krili e o Baitra, Baitra não, é Bindra, né? Krili e Bindra, eles conceituaram as lágrimas como sendo emoções, sentimentos que não poderiam ser resolvidos por meio de ações e aí eles poderiam ser aliviados apenas com processos biológicos. E isso resultaria no transbordamento da lágrima. Então, as lágrimas seriam, por essa teoria, portanto, consideradas como a serviço do descarregamento da tensão em situações em que o indivíduo não era capaz de lidar adequadamente com aquela emoção. E a ideia de que isso seria uma válvula de segurança corresponderia bem ali ao conceito de comportamento e deslocamento em animais, que também foi pensado, né? Dessa forma, de resultar de uma energia proveniente ali de uma forma, de uma fonte diferente, que seria bloqueada na sua expressão normal. Seguindo por aí, comportamentos de deslocamento em animais, atividade de higiene, coçar, bocejar, também foram hipotetizadas como uma função comunicativa entre membros de espécies da mesma espécie e bem como uma possibilidade de relaxar a tensão naquele indivíduo. E isso liberaria, por exemplo, opioides endógenos. Então, quando a gente segue essa linha, né? Tem uma grande diferença, no entanto, é que essas atividades de deslocamento, elas envolveriam comportamentos normais, né? Que seriam funcionais quando conduzidos ali no processo, no contexto apropriado, enquanto o choro seria um comportamento especial, que parecia ser projetado para algumas condições bastante específicas. vários teóricos nessa linha enfatizaram ali as funções comunicativas do choro, né? E um deles, Kotler, considerou que o choro seria um método específico de interação com o meio ambiente. E aí ele dava ênfase na comunicação, né? Mesmo traçando um paralelo com a linguagem. Então, nessa, nesse raciocínio, as lágrimas, elas seriam consideradas sinais comunicativos poderosos, que teriam muitos significados, né? E vários autores, incluindo o próprio Kotler, o Reus, eles argumentaram que o choro em bebês, talvez em adultos, também imobilizaria a ajuda de outras pessoas da mesma espécie, né? homens e indivíduos nessas emergências, né? E aí teve a conceituação de Nelson, o choro como um comportamento de apego que se manteria ao longo da vida adulta. E aí isso convergeria para, né, aquele tema de que o choro seria também uma comunicação. Também relevante ali para a função comunicativa do choro, outra autora, a Fridja, ela considerou que o choro seria um sinal de desamparo e de impotência. Então, de acordo com essa visão, a pessoa que expressaria aquela vontade de se render e desistir, né, através do choro, semelhante à bandeira, né, simbólica. Nessa visão, central nessa visão, era a noção de que o choro indicaria a incapacidade da pessoa de lidar com aquela situação. E, curiosamente, um filósofo britânico muito famoso, com certeza vocês já estudaram, já ouviram, o Thomas Hobbes, né, ele expressou opiniões semelhantes em 1650, muito tempo antes desses escritos que a gente está falando aqui. E, aliás, como a gente já discutiu, né, já discutiu aqui, o Krill, que eu falei um pouco antes, e a Bindra, eles também vinham o choro como uma forma de liberar energia que não poderia, né, que se não trabalhada, né, traria esse sofrimento mental. Então, a Fridja enfatizou que os aspectos sociais, interativos do choro, esse derramamento de lágrimas poderia ajudar a fortalecer os laços mútuos entre as pessoas, isso poderia induzir a simpatia, a empatia, o conforto. Embora esse choro, em específico, atraísse os outros, chorar também poderia ter uma forte reação negativa associada a isso, poderia causar irritação nos outros, não em vocês, bippers, vocês nunca se irritariam se eu começasse a chorar aqui, imagino eu, ou brincando ou não, né, mas, poderia ser percebido aí como uma forma de manipulação, por exemplo. Algumas perspectivas enfatizaram que o choro, ele não só transmite informações, mas também ele pode ser aí um poderoso comportamento manipulador em algumas pessoas, que influenciaria outras pessoas no ambiente social para conseguir aquilo que aquele primeiro deseja. Seguindo esse exemplo, Rois, sugeriu que a visão das lágrimas poderia inibir impulsos potenciais, por exemplo, agressores. Ao ver chorando, agressores poderiam parar. E tem umas especulações se isso poderia estar relacionado, por exemplo, ao fato de adultos chorarem e se parecerem mais com bebês nesse momento. A fragilidade, como se fosse uma infantilização. com isso, o que a gente tem de importante? Um fortalecimento, por exemplo, do choro entre vínculos de pais e crianças, que evocaria sentimento de ternura. Várias teorias, inclusive, do choro enfatizam fortemente o papel da cognição nos antecedentes e consequência desses episódios de choro também. Dois autores, o Sprangler, Sprangler era um deles, em sua teoria de dois fatores, eles propuseram que o choro resultaria numa reavaliação de fatores que induziriam, induziam, no caso, a excitação e que levavam, então, a uma resolução de conflitos. E esses conflitos eram de ordem emocional. Então, dois fatores assumiriam, neste contexto, uma posição central nessa teoria proposta. De que, primeiro, a indução da excitação que causa um desequilíbrio emocional e, em segundo, um evento ou uma reavaliação cognitiva que facilitaria a recuperação do equilíbrio emocional. Então, foi crucial para essa teoria a transição da excitação para a recuperação. E a gente supõe, a gente não, supõe que essas lágrimas fluíssem especificamente na segunda fase desse processo e não no primeiro. Ou seja, durante a fase de recuperação ou a fase da redução de tensão. e o início do choro talvez ocorresse quando o indivíduo sentia que o pior já passou. Então, esse ponto, no episódio de choro, pode se manifestar no corpo, quando a atividade parasimpática, do ponto de vista neurobiológico, substituiria a excitação simpática. Em conclusão, queridos bíperes, tem um grande número de diferentes teorias de choro e elas parecem tocar uma série de arestas em aspectos que são bastante dispares, bastante diferentes, muitas vezes incongruentes desse fenômeno complexo. E com isso, a gente termina o episódio de hoje de Bip Reflexões. Esse primeiro episódio de uma série de vários sobre o choro, produzido por mim e pelo Ricardinho dos Xerox, meu querido amigo Ricardo Pereira, que eu tive o prazer de conhecer na vida do Bip, que hoje é um grande parceiro de produção de conteúdo, é em homenagem ao nosso amigo Harif, que pediu sobre choro e nos pegou ali de calça curta. E desejo a todos vocês da comunidade de neurociências desse Brasil em língua portuguesa, nossos 12 mil membros brasileiros e mais alguns portugueses de Moçambique e alguns outros lugares de língua portuguesa, desejo que vocês tenham tido uma boa reflexão sobre o tema, encontro vocês no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço, Luizinho falando, até mais. Tchau. 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 Tchau.